Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Pokémon GO. Pessoal, o evento acabou de começar, obviamente eu vim aqui pra praça, mas o pessoal que tava aqui já foi embora, então é hora de chocar ovos. Pessoal, vou explicar tudo a vocês sobre ovos, como está funcionando esse evento, mas antes, se você ainda não viu nas minhas redes sociais, já temos nosso primeiro Pikachu de Natal. Tá aí ele com o gorrinho, que é o especial desse evento, que vai até o dia 29, mas os Pokémon que saem de ovos, aqueles Baby Pokémon, só vão sair em ovos novos. Então esses ovos antigos que eu tenho aqui, não vão chocar nenhum Baby Pokémon. Então eu preciso limpar todas essas incubadoras para que os novos ovos possam ter a chance, e não a garantia, de envir o Pichu, o Togepi, o Iglybuff e o Clef, entre outros que eu já falei no vídeo passado. Então pessoal, a meta de hoje é realmente dar uma volta aí pela rota dos Pokestops, tem uma rota bem legal aqui em Guarapari, que eu utilizo para farmar itens, pessoal. Então, além de farmar itens aqui, como Pokébolas, Great Ball, Ultra Ball, eu vou estar chocando meus ovos e pegando novos ovos. Tem aproximadamente 15 Pokestops em fileira, que a gente vai andando de carro aí, vai bem devagarzinho, então eu vou chocando ovo, vou pegando Pokébolas novas, com certeza vai ter um prêmio bem legal aí ao final. Então, como podem ver aqui, ó, tenho 8 ovos, quase todos já estão terminando, então eu vou trazer para vocês aí quando eu tiver todos os ovos novos, quando eles estiverem chocando, quando for chocar qualquer um. Mas assim, pessoal, por exemplo, esse de 10 quilômetros aqui, falta 4.5 quilômetros, é, 3.5, né? Tô ruim de conta. 3.5 quilômetros para chocar. Então, obviamente, eu não vou esperar aqui esse choque para começar a pegar outros. Se, por acaso, esses aqui de 5 quilômetros já chocaram eu pegar ovo novo, já vou colocar a incubadora. Como vocês sabem, eu sempre, pessoal, sempre tenho bastante moedinhas aqui, invisto bastante dinheiro para comprar incubadoras. Essa questão da bag não foi aumentada, que era uma suspeita de várias pessoas. Muitos me perguntaram, será que vai aumentar a bag? Será que não? Então, a bag tá aqui, ó, não foi aumentada, o limite continua com 1.000. Muitos reclamaram que a segunda geração não foi liberada por completo, mas isso é legal, porque não quer dizer que ainda não pode ser liberado às outras partes neste mês, mas também, pessoal, em janeiro, fevereiro, teremos mais eventos diferentes. Com isso, com certeza, teremos novos conteúdos e o jogo fica mais interessante. Essa é a minha opinião, mas vamos aos ovos e ver no que dá. Então, galera, vamos lá. Eu sei que eu falei que eu ia começar a colocar alguns ovos para chocar antes, mas para evitar rage, qualquer hater, falar que não é o que é, resolvi esperar e tá aí, ó, pessoal, consegui limpar todos os nove ovos. Como vocês viram antes, chocamos todos os nove, então, a partir de agora, todos esses nove ovos aqui são do novo evento. E para provar ainda mais que estamos no dia 12 do 12, vou clicar aqui em um dos Pikachu que eu já capturei hoje, ó, 12 do 12 de 2016. Quando a gente iniciou o vídeo, eu tinha um Pikachu, agora já temos três com o gorrinho, então, ficaram bem legal. Pessoal, todos esses Pikachu, quando liberarem as trocas, se você não conseguiu o seu no evento, pode ficar ligado aqui no canal que eu faço alguma doação a vocês, alguma coisa. De algum jeito, eu vou tentar ajudar a vocês também. Mas vamos lá, vamos colocar todos os nove ovos para chocar. Uma dica que eu já dei várias vezes, ovos de dois quilômetros, normalmente, eu utilizo a incubadora laranja, porque ela não tem limite de uso. Então, para ovos de 5 ou 10 quilômetros, aí eu vou para a incubadora azul. Vai mudar o Pokémon que você vai pegar? Não, em nada, pessoal. É apenas uma coisa que eu uso de prática. Então, vamos colocar todos os nove para chocar. E se eu conseguir, algum Pokémon dessa segunda geração, algum Baby, com certeza vai abrir o espaço na Pokédex. Se você ainda não sabia, a Pokédex no Pokémon GO funciona como a Pokédex nos jogos normais. Você só vê os próximos Pokémon depois que você pega aquele último. Por exemplo, na sua Pokédex atual hoje, não deve aparecer o 150 e 151, que é o 1000 e o Mewtwo, porque até o momento só podemos pegar o Dragonite dessa primeira geração. Então, se você tem até o Dragonite, vai aparecer somente até o Dragonite. O 1000 e o Mewtwo não vão aparecer. Já a partir de agora, se a gente pegar algum Pokémon dessa segunda geração, algum Baby, com certeza vai aparecer os novos Pokémon. E aí eu vou mostrar a vocês no vídeo de hoje também. Só estamos terminando aqui de colocar tudo para chocar. Conseguimos bastante ovos de 5 quilômetros, que era o que eu queria idealmente para conseguir ou o Pichu ou o Togepi, que eu não vi ninguém ainda chocar um Pichu ou um Togepi. Já vi o Iglybuff, que é a evolução do Jigglypuff. E aí, pessoal, podem ficar ligados, o Iglybuff é de 2 quilômetros. Quero realmente checar se de 5 quilômetros saem o Pichu, Togepi, Clefa e aqueles outros Baby que eu falei com você. Então, vamos dar mais uma rodada. Não jantei ainda, vamos ver o que acontece. Desculpa a iluminação, é porque o evento começou à noite e não tem jeito. Vamos lá e ver o que dá. Finalmente, galera, vamos lá. O primeiro ovo do dia. Será? Será que vamos ter o primeiro Baby num ovinho de 2 quilômetros? Tenho que lembrar a vocês que agora que eu tenho só ovos novos, eu não estou capturando mais nenhum Pokémon. E é óbvio que após chocar esse ovo de 2 quilômetros, eu já vou tentar conseguir outro para chocar junto com aqueles ovos de 5. Mas vamos lá, né? Obviamente, primeiro ovo de 2 quilômetros do dia. Vamos, vamos. Geodude. Mas calma, que ainda temos vários outros ovos. Vamos ver aqui, ó. Temos bastante ovos de 5 quilômetros, um de 10 e, é claro, eu vou atrás de mais um ovo agora. Chegou a hora da verdade, pessoal. Em frente à PAI, muita coincidência. Aquela PAI que a gente fez uma doação aqui em Guarapari. Então, muita coincidência. Vamos lá. Temos 7 ovos seguidos agora de 5 quilômetros. E naquele intervalo do de 2 quilômetros, eu consegui achar mais um de 2 quilômetros. Então, eu vou ver se ele já vai chocar junto ou se eu vou ter que andar mais um pouquinho com ele. Mas vamos lá, né? Ovos de 5 quilômetros. Cara, será que vem algum baby? Por favor. Vamos lá. O primeiro é um... Dudo. Não. Não é esse que eu queria, mas vamos continuar. Tem mais 6 chances. Segundo. Vamos lá. 1, 2... E... E... Caramba! Podia vir um Porygon, pelo menos, né? Para eu ganhar mais candy em preparação ao Porygon 2, lá na segunda geração. Mas vamos continuar aqui. Terceiro ovo do dia. Terceiro não, quarto, né? Porque teve um de 2 quilômetros já. Então, quarto ovo, uma estáreo. O primeiro ovo, se vocês não lembram, foi um geodude. Então, quinto ovo agora. Vai vir uma. Vem, vem. Crab, não. Vamos para o próximo. Sexto ovo. Sexto ovo, sexto ovo. É o mágico, é esse. Vai, vai. Não, manky. Não quero macaquinho. Me dá um togepi, vai. Eu quero togepi demais, porque aí eu consigo ver aquela questão do togetique. Vamos, 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 togepi. Centrochuru. Ô, caramba, que falta de sorte. Opa, o de 2 quilômetros. Verdinho. É o de 2 quilômetros. E vamos. Opa. Ai, eu cliquei com os dois dedos, ele pula. Ah. Pessoal, quando você clica com os dois dedos, ele pula a animação. Nossa, eu fiquei até feliz. Eu cliquei com os dois dedos. Que vacilo. Calma aí que eu vou lá no recente e a gente já vê. E eu também vou mostrar a vocês o que que eu... Ah, não. Execute. Que azar, cara. Que azar, cara. Vamos aqui nos recentes. Pokémon. Recente. Eu já vou mostrar a vocês o que eu capturei agora em há pouco também. Zubat. Monkey. Ah, não. Era um Zubat, cara. Novo de 2 quilômetros. Que raiva. Agora, vou mostrar a vocês outras coisas que muitos me perguntam. Olhem aqui nos recentes, pessoal. O dito. Dia 12 do 12. Muitos continuam me perguntando. Douglas, o dito parou de aparecer. Não, pessoal. Ele continua aparecendo e tá aqui a prova. Dia 12 do 12. Dito, Guarapari, Espírito Santo. Mas, além disso, eu não queria pegar Pokémon. Só que foi aparecendo um atrás do outro. Tanto Pokémon legal. Olhem só. Apareceu um Dratine. Então, não podia deixar de capturar. Dia 12 do 12. Apareceu mais um Pikachu. Que era mais forte ainda do que eu tinha. 577 de CP. Apareceu um Parasect. Que é um Pokémon legal pra ataque. Ainda mais na hora de batalhar com o Prestige nos ginásios. E também um Vioplume. Então, galera. Eu tive que capturar esses Pokémon. Não teve jeito. Agora, uma coisa bem engraçada. Eu tô aqui na pá e acabei lembrando. Pessoal, eu postei um vídeo antes de ontem. Sobre um evento que a gente fez aí. O Projeto Pipa. E eu acho impressionante. A gente faz algo solidário. Não é a primeira vez que eu faço isso no canal. Mas existem muitos haters. Eu acho que a pessoa tem coisa ruim no coração. Só pode. Não dá pra entender, pessoal. Porque a gente faz um vídeo tão legal. Se você ainda não viu, vale a pena conferir. A gente doou 240 kits para crianças carentes. Com muita coisa. Foi uma festa. Doamos comida. Várias coisas legais. E você acredita que várias pessoas desinscreveram no canal. Só por causa desse vídeo. Então, pessoal. Se eu não posso ser um YouTuber diferente. Fazer a diferença. Fazer algo para ajudar o bem. Eu não mereço estar aqui. E você também não precisa seguir o meu canal. Porque eu realmente quero fazer a diferença. E eu quero fazer eventos solidários em todos os estados do Brasil. E essa é a oportunidade também de você me encontrar. Então, vamos aproveitar a fama que o canal tem. Para fazer algo e ajudar alguém também. Eu quero trazer isso para a comunidade do YouTube. Mas está difícil, pessoal. Diversos haters. E eu vi lá o cronograma de inscritos. Estava caindo a quantidade de inscritos após esse vídeo. Então, pense bem, pessoal. Mas, se possível, dê uma olhadinha naquele vídeo. Clique no joinha. Dá aquele apoio. E se não se inscreveu no canal, já se inscreva. Mais uma vez. Por hoje é só, pessoal. Está aí um dia repleto de testes. Nove ovos chocados. Infelizmente, nenhum baby. Mas vamos continuar. Assim que eu tiver o primeiro baby, eu trago para vocês. Mais uma vez. Agradeço a todos. Continuem treinando. E fui! Tchau, tchau. E aí